Esse é o segredo das padarias, a melhor receita de bolo. Pra começar, pessoal, eu tenho aqui 600 gramas de mandioca ou aipim. Já aproveita e comenta aí como que é conhecido isso aqui na sua cidade. A gente conhece aqui por mandioca, né? Mas tem muito lugar que chama de aipim. Ah, eu conheço por mandioca. Eu vou cortar aqui, pessoal, em pedacinhos pra facilitar a vida do seu liquidificador. Já cortei aqui, pessoal, a nossa mandioca em pedacinhos. E agora nós vamos passar para o liquidificador. Então vou colocar aqui a mandioca. Quatro ovos inteiros. Uma xícara de chá de leite. Vamos ligar aqui o nosso liquidificador e deixar ele liquidificar na potência máxima por mais ou menos três minutinhos. Já tá tudo bem batidinho, pessoal. A nossa mandioca já tá uma pastinha. E agora nós vamos acrescentar duas colheres de sopa bem generosa de manteiga. Uma xícara de chá de açúcar. E 150 gramas de mussarela. Essa que eu tô usando, pessoal, ela tá raladinha. Mas se você tiver ela em fatia, também não tem problema. Porque vai tudo virar uma massa só. Fechei e vamos liquidificar novamente. Tudo bem batidinho. Eu já tenho aqui, ó, pessoal, uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. E nós vamos passar a nossa massa para cá. Agora, pessoal, só levar ao forno pré-aquecido, 130 graus, deixar lá por mais ou menos 40 minutos. E olha só, pessoal, tá pronto o nosso bolo. Já deixei ele esfriando um pouquinho. Agora é só desenformar. Opa! Será que foi? Tenho certeza, hein? E aí, e aí, e aí, e aí? Nossa senhora! E olha só, olha como tá fofinho, ó. Molinho. Ele fica bem molhadinho por dentro, ó. E com bastante queijo, pessoal. Porque a intenção foi essa mesmo. De fazer com muito queijo. Olha isso, puxando aqui, Tina. Meu Deus! Tá bom, hein? Já separei até meu cafezinho, pessoal. Porque esse bolo no café não vem pra ninguém. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.